E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que cê se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando, enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando, melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Querer fazer a roleta comigo porque eu tô jogando o jogo E eu tô na rua, não tenho medo do perigo Eu também não tenho medo, mas eu tenho que pedir uma proteção Já que eles atiram pelas costas e aqui não tem não Então eu preciso tá esperto, pois cê sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta, minhas histórias são reais São reais, mas não são foda Tô protegido, mano, tô envolvido, se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto nunca que esse bagulho vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles tem de ataque eu tenho uma rima de resposta Se a coé aqui em cima eu vou te dar uma moral e vou mentir até que baixa Pode descer, fica tranquilo, moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo, eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade, eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito? Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado, esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima, a mesma levada e a mesma preguiça de palco Você sabe que eu chego para a história E eu vou ser que tá três semanas repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue e não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encontrado nessa parte? Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é bença? Você acha que você é bom, mande rima como o apolo Mas não se compreva Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Oxe, mas o cara negativo tá branco? Ah, Mohamed ali tomou um banho de cloro Chama de Deus, meu mano, você tá ligado A cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie É meu irmão, eu vou falar do hippie, tá ligado? Ye, 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 ah, ah, já é clássico E eu sou prático e tenho a criatividade Você vai ver, meu mano, que no palco nós somos duas crias em atividade Mas minha atividade favorita, ah, eu te ensino e corto tuas asas É matar o Nel em cima desse palco como se fosse minha lição de casa Eu não levo trabalho pra ela, mas eu vivo isso na minha favela Por isso, Nel, eu sou um acidente que é quase fatal, mas te deixa sequela Você consegue me entender? Ah, é que becos e entre elas Eu falo que eu sou Nelson, mas quando abro minha boca te boto a essência de mantela Faço rap é minha poesia, seu acidente me deixou sequela Hip hop é minha fisioterapia, nada pelo meu irmão Faço rap tá ligado que essa hipocrisia é minha fisioterapia Voltei a andar no terceiro dia, tá suave tipo ressuscitei Tá tranquilo, nunca me tornei rei Eu tô suave na prática, sou tipo a máquina, não ferrei, iniciei Porque eu sei que o início é o fim, porque eu sei que isso é perde pra mim Realmente isso já virou um clássico, mano, só que tem início, meio e fim Início, meio e fim, mas para agora que tá feio Fisioterapia eu apoio, mas agora, mano, eu te corto no meio Se você não entendeu, eu te falo que eu não deixo o cérebro alheio Antes pinos na canela, do que pinos vazios na mesa com seu nariz cheio Com meu nariz cheio, mano, eu vou no dig e din Tô sem devaneio, eu só gosto do verdinho Mas tá tranquilo porque eu renovo minhas células Aqui eu sou crítico, eu não sou político, que tem carreira nas cédulas Isso eu concordo, por isso agora eu acordo E eu te falo que de alguns argumentos que saíram daí eu discordo Não me importa se é político ou não Cê não entendeu por isso, mas isso é ideia Eu não quero saber da câmera municipal Olha pro lado, veja a câmera da aldeia Problema que você não soube sua direção e se perdeu em todo o seu dilema É que eu sou tipo um presunto sadia, porque aqui ela é vícima Realmente cê não pode ter erro, enfrentar fuso é a sua foi gravíssima Fuso é um time da minha quebrada, aqui é um MC que não manda nada Não tem problema, cê falou que é da sadia, cê é frango mesmo, só que é seara Aí quebrada, não me leva mal porque você tá tirando A ideia é louca, nós tá tumultuando, dirija a palavra que eu tô te ultrapassando Cê não tá ultrapassando, porque de noite faço R.A.P É que de um dia eu tô empanando, porque eu trabalho no K.F.C Então o frango já é você, isso daí é o que você não acha É que na cozinha tô te empanando, mas tô te vendendo quando vou pro caixa Então passa, cê vai ver que no código de barra vai falar pro cê que não vale nada Porque a rima aqui nunca foi clichê, sempre foi improvisada Meu parceiro, já você achando que é esse cara Pra mim agora você mostra o quanto é afobado Você é emocionado, frango pra você serve a vácuo Por isso seu nariz tá empanado Frango também é empanado, e você só vem aqui de gracinha É que você é um cegu... 3, 2, 1, abre espaço, abre espaço, abre espaço Que de novo eu vou descer Abre espaço, abre espaço aí, caralho Abre espaço, vacilão Abre espaço, agora tu já pode descer, bigão Eu sou peito por conjunto de artéria, de veia Eu não vou passar essa vergonha Toda semana ele faz isso na aldeia Não vou gastar meu ciático pra olhar pra sua cara feia Você já tá olhando pra minha cara feia daí de cima Você não deseou porque você não tem rima E porque você é um cadelho Não desceu pra não passar vergonha porque até quebraram dois joelhos Isso aí não tem nada a ver, Johnny Você é munido só de rimar clichê Você faz isso de novo e de novo Parece político, quando ele pede, ele se apoia no fogo Tá ligado? Esse é o crime, me apoia no fogo É o fogo que faz em mim Você tá ligado o que eu falo de novo? Você tá rimando pra quem? Pra tu? Eu tô rimando pro fogo O fogo eu também rimo, mas eu tô aqui em cima Porque o meu padrão hoje ia fazer rima Agora tá tudo explicado Se apoia no fogo, por isso que ele chora pro jurado Chora pro jurado Rima tá aí de cima Tá ligado, meu mano, que eu mando clima Você vai perdendo a rima E olhando daqui de baixo, tu tá bomzinho, cara, lima Tô aí quase na cara, lima Represento os manos, preto e também as mina Sabe qual é o problema? Eu sou em clipe sinsonar O sol tava na sarreta, mas hoje eu vi tampar Não tô tipo semideus Por isso que agora acabou minha malícia Te matando com a arma que eu forjei Enquanto os menores é forjado em polícia Faço rima na hora Você perdeu nessa roda cultural Ele falou pros meus que viram semideus Então perde a cabeça pro mero mortal Vou te provar Que eu faço rima e eu tô no carimbo Não fui eleito, eu não virei crentos Mas hoje eu limpei a sujeira, tô limpo Mas o meio limpo Por isso que você é um arrombado Nós é humano, não existe um limpo Só um sujo que fala do malavado E depois ele anda junto Se não entendeu, vá pra casa da desgrama Você então não é mais meu dos mares Depois de Brumadinha e Mariana Ele se tornou o deus da lama O deus da lama Pelo contrário é discernimento Realmente mano, eu não vim fazer por fama Na ela lama Na minha área tem até derramamento de sangue Derramamento de lama Derramamento de ego e de fama Mas quando eu tô fazendo a rima Para improvisar É pra salvar todos os fés de Mariana Esse é foda mesmo Quando você é de Mariana Mas você não entende, então acredite Os menores se pedem por Afrodite Eu espero no dia em que um Afrodite Você entende o que eu te falo? Por isso agora eu falo que eu garimpo Zelda onde eu venho é um dono de empresa Que deu um raio se acha que eu sou o dono do Olimpo Ei, ele é o dono do Olimpo Porque quando vê o raio tá panquando Quando eu pego o maio eu sempre tô improvisando Você quer que o Afro reina? Eu tô com o Mike que tá reinando Você não entendeu ainda? Amigo, você sabe que eu faço minha voz Você tá esperando o reino do Afro Eu sou o reinado fazendo por nós Mas isso é da hora, parceiro Só que agora fica a sua escolha Nós não tamo reinando com o Mike Passando ideia, rap ainda é uma bolha Eu quero muito mais do que isso Você não entende, nós veio do geto Eu vou falar que o Afro tá reinando No dia em que elegemos presidente que é preto Realmente, mas você sabe que você não zerou seu extrato Eu quero um preto presidente Mas olha lá, não tem um candidato Quero fazer rima todo dia Pros meus irmãos saírem da lama Então dá o Mike na minha mão Que eu na presidência sou o Barack Obama Eu sou o guerreiro que te cura com a ponta de lança Tá ligado meu mano que Johnny sei que te amassa Chega tranquilo e já te gasto aqui nessa praça Tá ligado meu mano agora sem caô Seu peito balança Foi balançar e minha cara esquivou O Bob falou assim Alguém quer um cordão? Eu falei, eu quero um Também vou travar um pro cordão Aí eu peguei um aqui Mas aí eu fui reparar que eu sou cabuloso Como é que você vai usar o cordão se tu nem tem pescoço? Como eu uso se eu não tenho pescoço? É simples, eu faço igualzinho que eu fiz com o Johnny É muito fácil de amassar E agora o cordão da BDA não se acham que o seu primeiro vai ficar Falou que vai me enfriar no bolso Ai caralho esse moleque Como é que você vai me enfriar no bolso se tá cheio de Big Mac? Tomando um papel apadu Você sabe que você é um cabaço Eu até ia trair no seu bolso Se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse Big Mac no meu bolso Pode falar que eu já comia É Mc Donalds Eu bato no todo E toda semana é a promoção do dia Aê Sinceramente Você é um vacilão Não é Big Mac Na verdade eu chuto a segunda fora do quarteirão Olha esse língua Lembrando Big Mac Ficou com fome Começou a mastigar a própria língua Fica tranquilo, gordão Acabam contigo Ficou com medo É porque a língua já tá com o sabor do Big Mac Comi hoje em sexto Você mastigaria se você fosse capaz Se você tentar mastigar sua língua Esquece que tem um dente que faz Aê Engraçado Hoje em treino é enterrado Porque você é marreçado Lindo Mas você não tá vendo como é que na patada Sinceramente Tu tem arrogância Pode chamar os gordinhas Pode chamar a ambulância Pra mim não importa Tu tá vendo Olha só que ironia Você veio com o teu martelo Enquanto eu sou branco Ideologia Pega um tesouro Esse daqui é um tesouro O meu martelo é de twerk O seu é do Jorge O couro E não perfeita Tu tá vendo nem arrasado Fala que eu toque Eu não quero saber errado Sinceramente Olha só Essa daqui vai estar postura amarga Você quer um descarrego Pra mim tô merda Que vai ser só descarga Não perfeita Você vai deixar E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar Eu não quero saber É Yeah 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 Pai Pai Você falou que o Prado é o Seja Um Oro Falou pra você rimar mais Em que eu seja um ouro Quem trabalha com a verdade Eu quem arranca mentira Pra tirar grito e barra a paz Fala que eu não vou Vai arrumar nada Tá ligado que eu faço de improvisação Seu argumentinho Foi uma piada Fala que o Prado é a namorada do Magrão Não, nunca vai ser isso, esse que é o meu compromisso Faço de freestyle, eu sou o eterno marido da verdade Você é a morte da mentira até que a morte te separe Tá dizendo isso, pessoal, que você vai cair pra mim com o seu salveiro Se muito gosta vem pra cima, vai saber o que você fala demonstra que essa é disciplina Tá ligado, eu vou te bater, sem maldade, eu já tô na linha Nesse jogo, eu tô concorrendo, eu tô jogando o ciente que ela é minha A folhinha, que tá me esperando, porque eu não faço isso aqui pro bobeirinha Então vai tomar no cu da falsidade, o super verdade e o super mentirinho